Ai ai, peraí de se responder aqui E a gente mostrava o pingue de todo mundo É, era tão legal Quando alguém... É, você viu o inimigo com o pingue alto, era massa E ai, peraí E ai, Daniel safadão E ai, não mentira, não é Daniel não Eu sei que não é Ele não tem voz de homem Não precisa se apresentar não, ninguém quer saber quem é vocês não Vou fechar aqui só pra verem Cala a boca Vai invadir, é, invadir é Vou invadir, vai invadir Lá em cima, lá em cima Eu vou invadir o head deles Aí o papo chegou a sua hora Não vai subir ninguém Vai ficar todo mundo aí quietinho aí Não vai subir ninguém Ai, cadê meu hoste Uh, peguei Cadê, o cara não tem damage Olha o cara aqui, ó Cê tá cego Que porra de TF, estranha é essa? Eita, travou Mentira Sai daí, sai daí, corre Corre gente, corre Sai daí, sai daí Não, agora vai, agora vai, agora vai Vamos Agora vem Ei, ei, ei Eita, a Morgana morreu Tá triste, viu a Morgana Vai chamar, morreu Eita, morreu Eita, morreu Vai lá, vai lá, mata eles Mata eles Mata eles Vai lá, vai lá Ó o Binaki, vai Eu vou farmar Oxê, ô doido Pode, pode Não vai, já Não vai, já Acho como é o nome da irmã aí Oi Oi Oi, não é de Julio não Eita, ah, é Julio né Beleia Foi só mesmo, esses caras tão carinho do que é o filho quem tem estuma sou eu, mentira toma, toma réu esqueci do smite né, fogo mas... é né, porque eu não preciso disso não mas, quem perguntou? pra que smite? ele é o jambo toda vez que sai de minha ca... toda vez que sai de minha ca... é GG é mentira ou não é? ou é verdade? mas o jungle faz o que? ele faz barão e depois... mata, morreu duvida bicho matei mesmo e não tô nem ali ia matar de novo, mas não vou que eu sou legal pra matar, ele não consegue matar sozinho não toma nada a Oriana quer blue? quer não, pô quer não vai lá dormir adora bicho quero não, quero não, quero não quer subir? ah, tá vendo? não, não tô na tela por enquanto não tô ô louco, ó ai meu deus vai dar uma besteira a seu coquinha só vai, só vai pô só vai, eu tô indo só vai bicho, vou nada confia não, confia nele não na verdade eu não confio não, bicho eita eita eita, estunei o minion vai, mata ele, mata ele mata ele boa garofa quase que o minion mata rápido da last hit rápido rápido o que for que foi de Mia, né? Ei, Morgana estilou no Miri ei 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 Mia aí, velho Midi Mia moxa, vem bem o Morgana tem um cara falando que tem Morgana tá aqui, vai por aqui vai por aqui pra pegar a Morgana eu não vou não e Morgana, bicho tá sabendo a Morgana bora, olha ela aí aí, vamos, vamos, vamos E aí, não, se a gente não segue cá, o bicho está bem. Vai que eu estou descendo. Vai que eu estou descendo. Vai que eu estou descendo. Deixa eu matar, deixa eu matar. Deixa eu matar. Mata não, mata não. Nada. Ih, não tem essa morta aqui. Vai, vai, vai. Nada. Acho que eu pego ele. Não, não é estuma. É que eu estou morrendo após eles. Bora. Tem um bônus de IP. Vai ver. Vai ver, vai ver. O problema é teu, ele está morto. Meu irmão, está vendo vocês, vai se ferrar vocês. A gente estava para ter matado. Vai, vai matar. Mentira, velho. Mentira, velho. Segue a calma. Eu disse que você ia acabar aí na Morgana, velho. Presta atenção, não. Mestre suas palavras. Que louco, tio. Mestre suas palavras, passa. Mestre suas palavras, passa. Mestre suas palavras, passa. Mestre suas palavras. Não vai dar kill não, menino. Não tem... Eu estou morto, não sei porque. Ah, tá. Ele soltou o outro. O que é sério mesmo, bicho? Vai, moço. Oxi. Fiz porque não fumaram ainda. Imagina depois que fumaram. Eita. Eita. Tem aqui, dragão. Ah, vixi. Logo três lá em cima, cara. Mide e meio. Haha. Mide e meio. Pelo estreia, tá lá. Claro. Puta, bem na hora que acabou minha ward, velho. Eu vou estumar o dragão, peraí. Pô, pô. Acho que eu ia chegar a tempo, pô. Estumei. Uau. Eita. Ai, fila da mano. Fila da mano, que susto da miséria. Que susto da miséria. Que susto que tu não tenha visto não, eu vi. Não, eu vi, mas achei que ia chegar a tempo, pô. Tá ligado? Ah, achei que ia chegar a tempo, né? Se você achasse que não chegar a tempo, tu não tem nem o que levar a susto. Ó, é mid-mea, mid-mea. Tô até me acompanhando aqui. Tô aqui, tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra ver se... Vou levar esse mid logo. Vai. Meu amigo, recue. Eu acho que tão arretado porque pegaram o blue deles, ó. Quer que eu vá? Não, vou não. Mentira. Bora, bora. Isso agora é nóis. Ó o Jax, ó o Jax, ó o Jax. Pegueu. É tudo nosso, mano. Vai, 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 confia. Vai pra onde? Olha quem ganha aqui, pô. Pô, tô indo aí, velho. Vou dar TP. Aí tu foi ver se eu tinha TP. Tu é burro, né? Bate aqui. Já levou, já levou. Mais menino. Ai, que dor. Nossa, como doeu. Pegou, mano. Vai lá. Me cura, me cura, volta. Venha aqui, venha. Gostou, então... Então, inscreve. Bora, basta aí, basta aí. Relaxa que o Jango tá chegando. O Jango tá chegando. Cadê? Cadê o Jango? Morreu tudinho. Eu pego, eu pego. Só confia, pô. Só confia, pô. Só confia, pô. Olha a Morgana ali atrás, ó. Tem nada não, vai. Eu tenho cura, eu tenho cura, vai. Ela vai ultar, ela vai ultar. É grande merda a outra. Ferra, Morgana. Errou. Ah, droga. Puxa, você quer morrer pra mim. Puxa. Puxa. Eu tinha pote, velho. E eu tava sem mana, ó. Eu tinha pote, bicho. Morreu. Noob. Eu morri pra ultima, tá ligado? Tá ligado? Aquela ultima sugada. Não. Bora dar um. Pode ir nele, pode ir nele. Vai ou não vai? Vai, vai. Ih, o cara flechou geral, hein. Continua, continua. Puxa, no tal também. Mentira, véi. Ô, louco, ó. Isso é mentira, bicho. Vou morrer, vou morrer. Ih, deu ruim a sacau aí no bot, hein. Não mata não, rapá. Ei, não mata desse jeito, não. Eita. Eu tava sem visão, sem visão. Ele entrou no mato, pô. E tu também foi junto com ele. Não, não tava no mato. Tu entrou o bicho no mato e saiu. Não foi não, galera. Na moral, todo mundo. Eu vi, eu vi, eu vi. Tá tudo gravado, tá tudo gravado. Relax, relax, relax. Tá gravado, tá gravado. Tá gravado, tá gravado. Tá gravado, tá gravado. Pode sair desse aí, pô. E para, eu tô chorando aqui. Oi gente, alguém ajuda aqui. O arangueiro é forte. Ô, ele tá num dash aqui. É meu. Tá num nové, aqui na moral. Os outros são meus. Alguém, por favor. Tô perdendo aqui pra ele. Gente, pode me ajudar. Me ajuda aqui, por favor. É lá, deixa eu aprender como é fácil. Vou botar nele, ó. Vou botar. Puta. Mentira, roubei. Ainda roubou. O cara sem dano. Deu last hit. Boa. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vou pegar esse cachorro. Oxe, rodou muito na dele. Tô aqui já. Ô, 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 meu Deus. Você deu os golpes aí. Olha aqui, cadê vocês? Não pega, mas ele vai pular. Vamos roubar o hatch aqui, ó. Ele vai pular não. Ele vai pular não. Ele aí, olha o midi, olha o midi. Ele tá morto. Bora, pega. Pega ele. Gente, pega ele. Correu. Ô, louco, hein. Vai, pô, confia que eu tô indo, pô. Vai que eu tô indo também. Pode ir. Vai, me cura, me cura. Confia. Te curei, mas não deu. Eu, eu curei. Eu curei. Eu curei, meu filho. Eu nem te cura se você viu. Tô rodando. Uh. Falou. Valeu. Eu vou ter que fazer trindade, bicho. Porque os caras pulam em meio, não conseguiu cair de tá. Aí, louco, só deu. Vai zonias. Vou roubar, vou roubar. Vou soltar outro. Vai não, vai não. Te roubar, te roubar, na moral. Vamos daí. Vai zap, zap, zap. Opa. Essa deu ruim. Ainda deu a kill, hein. Agradece. Eu não. Quem manda pra você? Tô brincando, tô valendo. Bora, bora na torre, na torre. Cadê você? Peraí. Calma, gente, tá chegando. Eu acho que Ezreal errou. Também acho, mano. Ó atrás, ó o Ginnah, ó o Ginnah. Grande coisa, o Ginnah. Deixa ele vir. Ó o bicho vinho. Eita. 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 Tô morto. Mentira. Eu botei a câmera pra ver isso. Eu botei na hora, velho. É? Cheitou. Pra ajudar, tá ligado? Eu quero fazer isso aqui da próxima vez. O que é que eu faço? Eu não boto. Deixa ele morrer, tá ligado? Eu pensei que eu era a Irelia, pô. Era a Irelia, na moral. Eu robo seus farmês. Então, ó. Tô. 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 Sera calma aqui, ó. Tão na torre. Tão na torre. Vê se tem aí. Vê se tem aí. Vê se tem aí. Blue ou arena? oba que coisa linda. Tava fin de um hehe. Tô conca anhem aqui ó. Que é né? Tô senha, assim... Tô sem umacertona... Tô ramen입ão igual véi. Ah socorro Ai socorro Ai socorro Sério? Ainda salvei Ai sim Cadê o time? O que vai? Só vai Que menino ousado A現在 que ele Tá e pronto Como assim? Minha ward não tá dando visão não Tá quebrado Morreu. Morreu? Morreu não, eu tô aqui. Sou amiguinho, vamo. Oxente! O cara flechou pra dar sorte, eu acho. Eita, olha essa outra aqui. Calma aí, calma aí, Dan. Pera aí. Para ele, deixa eu recuperar. Dano? Leva os danos do cara, não. Na moral. Nossa, Rafael, sério isso? Não sei, pera aí, vocês não calculam nada não. Não é não? Não, se eu jogasse nele, eu ia errar completamente. Bicho, tem 10 caras, parados no mesmo lugar. Ó, eu vou fazer esse bicho. Chegou pro dragão que deve ter nascido. Esse bicho é muito burro, viu? Então, olha, tá aqui. Cadê a tua azul árdua? Dome. Ele tá dormindo aqui, Dome? Peguei. Peguei. Quase que eu mato também, mano. Eita, poxa, todo mundo na ideia. Todo mundo na ideia. Eita, eu tô travado, eu tô travado. Ah, eu tô travado ainda. Ó, travado. Pá, 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 pá. Agora, esse link, você dá o problema. Ele volta, ele volta. Deixa esses dois pra mim. Vai nele, vai nele, vai nele. Deixa esses dois pra mim. Eita, deu ruim. Volta, volta. Eu sei. Eu sei. Ou não. Olha pelo espelho. A dama de vermelha. Que vai se levantar. Ela. Os amigos pertenceu. E o culpado fui eu. Sei lá. Ah, miséria. Pegou ainda. O problema é teu aí. Morre aí. Falou. Falou. Não se afogue. Tenha respeito com os inimigos. Eu sei que você pode dar penta aqui. Ó, ó. Opa. Bora, bora. Eu tô chegando já por trás. Pode ir. Pode ir pra cima. Vai, 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 vai. Já tô indo, já tô indo. Eita, eu tô indo errado, ó. Uh, matei. Quadra. É dragon, né? Roubei o pé também. Não diga o modo. Repota, repota, repota. Eu solei mordando. Um blood. Mas eu vou fazer aramejo. Falhaço agora. Vai morrer. Ah, então ao invés de botar o tipo de mina, bota nele. Valeu aí, galera. Pode levantar aí o meu trabalho. Eu vou lutar pra vocês dar mais de aramejo. Dá FF aí. Vocês não aguentam a pressão. Bora todo mundo pra base pra fazer o barulho bonitinho. Eita o subwoofer. 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 Cadê onda? Tem que ser dano. Esse palhaço. Olha o dano que eu tô dando. É que coisa. Olha o dano que ele tá dando. E eu tô morto. Tô matando o Minion com uma lapada. Sobe. Vem pra cá. Pera aí. Pra que isso? Me diga mesmo. Pera aí. Porra que essa agressividade. Me diga mesmo. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. O cara atira. Vai dar ae, roda. Vai dar ae, roda. Vai dar ae, roda. Segura ae, segura ae que eu to levando top. Vai dar ae, roda. Poxa, eu matei. Eu matei, hein. Nossa, tava o Ignite, hein. Que mancado. Oi, desculpa. Nossa. Essa daqui era aí com o Ignite. A Morgana bugou, leque. Ela sumiu. Ela tá ali, a deitada no michão. Ai, meu Deus. Tipo, a passiva dela e... Nossa, tava lag pra casa aí. Confio é certo. Uou. Que slow miserável, bicho. Tô louco, hein. Meu irmão, até a Matajax fazendo aquele mohoque, andou mais rápido, bicho. Mas são as suas palavras, bicho. São as suas palavras aí. Culpa da Oriana, bicho. Aqui nunca deu isso, hein. Eu vou dar GG aqui, ó. Deixa eu ver se é assim. Claro. Quem é o mais top daqui, das Galáxias? É, eu tava um no top mesmo. Tamim. Que merda. Só piada foi, hein. Tô indo fechar um item aqui. Tô indo pra aí. Relaxa, tá GG agora mesmo. Oxe. E aí, bora fazer barão? Oxe. Foi só o lado, hein. Só o lado ali, ó. Oxe, que é isso mesmo. Ia morrer os três agora. Que é isso mesmo, GG. Vai morrer, mas sai o dono, ó. Victory. Ah, meu irmão. É GG, nossa. Falta. Ai. Primeiro jogo pra estrear com Vitória.